oi amigas oi amigos nós gostamos tanto de correr que hoje eu e a nicole vamos fazer uma corrida e quem chegar primeiro na linha de chegada vence ah tá achando que tá muito fácil né mas tem um detalhe antes de correr nós vamos ter que girar já nossa eu ainda tô vendo tudo girando e aí gostaram da brincadeira façam vocês também mas cuidado vocês vão cair um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau